Bom dia, Curitiba! Bom dia, pessoal! Bom dia, meus amores! Gente, mostrei de manhã, bem cedinho, né, pra vocês, o nevoeiro que estava. Pena que o celular nunca mostra, né, tão bem a realidade, né, gente? Mas é bonito de ver, tava muito gostoso, cedinho, né? Não tava aquele frio, mas também já tava mais fresquinho. Agora, gente, tá um calor terrível, né? Abriu um sol depois, né, quando... Ali tava bem cedinho, né, de manhã, depois abriu um sol bem bonito. Então, sábado lindo. E assim que o Ricardo foi pra casa do pai dele, né, que ele saiu, eu tinha uns pagamentos pra fazer, daí fui eu e minha mãe, né, e aproveitamos pra passar no supermercado, fazer umas comprinhas de comida, porque não estamos saindo com o Ricardo. Então, aproveitar, né, que ele não está com a gente, né, pra comprar as coisinhas, enfim. Estamos morrendo de fome, já passou do horário do almoço, e vamos beliscar aqui alguma coisa, fazer uma boquinha, né? Então, gente, vamos fazer uma boquinha aqui, né, um almoço bem atrasado, né, gente? Então, sei que vai ter gente que vai falar, nossa, um pedacinho e caro, né? Mas é uma emergência, não é uma coisa que a pessoa tá comendo todo dia e toda hora, né, gente? Então, aqui, costela, suína, né, 3,81, esse pedaço, o quilo, 28,89. Aqui, costela bovina, assada, né, 3,77. E o quilo, pra quem gosta de saber, né, deixa eu focar aqui, 33,67. Meio cortadinho ali, mas é isso. E aqui, gente, arroz à grega, né? Então, um tá 3,36, e o outro potinho, 3,84. E o quilo, 19,99. E vamos tomar, né, soda antártica, né, limonada. E é isso aí. Bora comer. Se não me engano era 3,89, se não me engano. É, acho que era. Então, bora comer, gente. Tô morrendo de fome. E, gente, aqui, ó, o arroz, né? E quem acompanha aqui o canal, né, sabe que todo dia a gente faz comida mesmo, né, eu ou minha mãe, e a gente não fica sem comida, né, de verdade, assim. Lanche, essas coisas compradas, é mais quando uma emergência, uma situação que saiu, o quê? É, saiu, chegou cansada, né, até fazer. Quem acompanha o canal vê, né, que todo dia tô quase mostrando aí comida, ou almoço, ou jantar. Claro que eu não vou ficar mostrando todo dia só comida, porque, né, gente, senão meu canal vai virar só de comida. Eu já acho que até mostro demais, né? Tem muita gente aí que quase nem mostra comida. Mas, então, é isso, né? Tem gente, né, que até viaja, até viagens internacionais, cadê que mostra mesmo sentado e comendo aquela pratada, né? Verdade, só mostra mais pontos turísticos, né? E o povo tem curiosidade. Eu mesma adoro saber da gastronomia de outros lugares, né? Então, indo pra qualquer lugar, eu tenho que sentar e comer e sentir a culinária local, né? É muito bom. Então, pessoal, no potinho pode parecer pouco, ó, mas suficiente, né? Encher o prato. E a pessoa não precisa também comer tanto, né? Realmente, prato de pedreiro, de trabalhador rural, como o meu avô fala, né? É exagero meu, né? Então, aqui o prato da mãe e o meu, que eu dividi. A gente dividiu aqui a suína e bovina, né? Um pouquinho pras duas. Daí as duas comem das duas, né? Os dois tipos. E aqui, gente, sobremesa, iogurte integral de ameixa, vigor. É uma delícia. Meus amores, só agora para isso, né? Parei o vídeo ontem, sábado, e volto agora, domingo à noite. O Ricardo acabou de chegar da casa do pai dele, né? Acabou não, já faz um tempinho, né, gente? Assim que ele chegou, né? Eu fui fazer já, preparar o jantar aqui, o estrogonofe que ele ama, né? De frango. Enfim, preparei o estrogonofe. E agora vamos jantar, né, gente? Então, jantar do Ricardo, cardápio do Ricardo, favorito. Então, bora lá. Estrogonofe do Ricardo aqui esfriando, né? Gente, sei que normalmente come com batata palha, né? Mas o Ricardo pediu batata inglesa, né? Cozidinha, ele adora. Então, tá aí. Meu prato aqui, gente. E vamos comer, né? Tomar Coca-Cola. Então, é isso. E aqui, né, gente? Prato da mami. Pra sobremesa, né? Iogurte de ameixa. O Ricardo adora ameixa. Então, bora comer. Então, amores, vou ficando por aqui. Tô assistindo TV agora. Depois vou dormir, né? Tô curtindo aqui com o meu pimpolho. Então, um beijo pra vocês. E amanhã, segunda-feira, a gente se encontra aqui no canal. Tchau! Tchau!